Música Mais uma vez a Fioce trouxe-nos ao zero E hoje brindou-nos com o Mendo Uma festa cheia de boa música e muita diversão Vem daí! Música Llego a casa, nunca estás ahí Yo no sé para qué me casé contigo sabiendo que eres una puta Vendiendo la chocha en todas las esquinas que puedes Vas a vender la chocha en las 42 Puta, maricona, no estás metida, coño No te puedo dejar un minuto, tú que estás en la esquina, puta Me tragas dinero para pagar la renta Por China Diga, tira, 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 tira Tienes la trica, esa esfectada, ya de tantos microbios Fucking puta, esta cojones No la puedo dejar solo un minuto Por si tu te reba Diga-me sobre o novo álbum para o Claris Records Então, meu primeiro álbum está funcionando bastante bem Está funcionando de Marco Carola, Nicole Murabir E tantos otros grandes DJs Para mi primer álbum, es una buena reacción, sí Creo que Fuse Party es una de las mejores en Portugal So, I really enjoyed the party tonight The crowd was really good and I hope to come back soon, yes Hi, I'm Mendo, from Cadenza And Clarissa Records, my own label And I'm really happy to play tonight on my Fuse TV Nocs, em primeiro lugar, dá-me um feedback da noite de hoje Opa, eu acho que é super positivo, não é? Está ali aos olhos de todos para verem Já tinha tido a oportunidade de trazer o Mendo há uns anos atrás Mas acho que nesta altura foi um casamento perfeito entre o Mendo, a Clarissa e a Fuse Portanto, está a correr 5 estrelas, estou muito contente hoje E as pessoas podem começar a preparar-se para a passagem de ano? As pessoas podem preparar-se porque nós vamos voltar com a Fanfarra Eletrónica Não posso dizer ainda algum local, ainda é segredo Mas posso avançar, como está a dizer, o Freebus, da Cadenza Portanto, fiquem atentos Fanfarra Eletrónica, 2013-2014, está de volta Fanfarra Eletrónica, 2012-2014, está de volta Eletrónico, 2012-2014, está de volta 12 Inst caso, Thrúcha Eletrónica, feleza Eletrónica, 2013-2014, está de volta Fe delbuntu, 2012-2014, está de volta